Olá, eu sou Ricardo Carandina e nós da equipe da TVNBR já estamos em Paris para acompanhar a COP21, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Na segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff participa da abertura e das sessões de trabalho da conferência e vai fazer o anúncio oficial da meta do Brasil para a redução das emissões de gases de efeito estufa, uma meta considerada ambiciosa por especialistas e ambientalistas. O Brasil pretende reduzir mais de 40% dessas emissões até o ano 2030.